Ainda falta um pouco mais de dois meses e meio para a chegada do Natal, mas em Umarama o assunto do Bom Velhinho já tomou grande repercussão nas redes sociais. É que iniciou há poucos dias a obra para a construção de uma casa de madeira para abrigar o Papai Noel na Praça Enio Romagnoli. O local já é ponto tradicional para a realização das festividades de fim de ano. Nas ruas, a construção tem dividido opiniões. Mas assim, na minha visão, eu acho que aquela lá está perfeita, porque vai ser gasto mais dinheiro. Para quê? Sendo que aquela lá está boa, está ótimo. Que Papai Noel é esse? Vai vir de onde? Que tem que investir mais na casinha do Papai Noel. Para, pelo amor de Deus, tem muito mais coisa importante na cidade que precisa. A minha opinião é essa. E tem aquela casa que está muito antiga. Tinha que alugar uma casa, fazer uma casa nova. Teria que ter. É para as crianças e para os adultos se divertir. A única coisa que tem fim de ano, né? Teria que ter sim. Uma nova casa. Mas já não tem uma? Ah, eu acho que não, porque já tem uma, né? Então... Além da nova casa, a prefeitura vai investir também 220 mil reais no aluguel de uma roda gigante para divertimento das crianças. As festividades natalinas reúnem centenas de pessoas na praça todos os anos. A prefeitura de Umarama, através da assessoria de imprensa, informou em nota e esclareceu a construção da casa nova do Papai Noel e disse que vai gerar uma economia para o município. Isso porque nos últimos 16 anos foram construídas 14 casas temporárias com a mão de obra do município que custou em torno de 30 mil reais. Cada ano, essa casa era demolida e construída uma nova, o que gerou um custo de aproximadamente 320 mil reais nos últimos 16 anos. Agora, com um novo projeto, a prefeitura esclarece que serão investidos cerca de 98 mil reais para uma casa de madeira de qualidade e que tem durabilidade de aproximadamente 10 anos. A casa vai ter 57,95 metros quadrados. Ainda de acordo com a nota, o prefeito explicou que a casa não servirá apenas para a residência do Papai Noel nas festividades natalinas. Como é uma casa permanente, ela será útil para outras atividades ao longo do ano, para a realização de reuniões, cursos e outras ações voltadas à comunidade. Ele disse, não se trata de uma obra temporária, que usa uma semana e depois desmancha. Será um prédio próprio multiuso do município, construído e estruturado para atender finalidades diversas e com longa durabilidade, além de atender a necessidade dos festejos natalinos nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto